Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o videozinho dessa semana é uma resenha. É uma resenha de um produtinho super famosinho, assim. Quem gosta de produtos de cabelo sabe que é um produto famoso. É do Lola Cosmetics, morte súbita. Eu sei que é o queridinho de muita gente. Ele no cronograma é da nutrição, de acordo com a própria Lola. Eu sei que tem muita gente que usa ele pra reconstrução. Mas de acordo com a marca Lola Cosmetics, é nutrição. Ó, Lola Cosmetics. Tem muita gente que ama, gente. Ama, ama, ama. Eu particularmente sou uma lolete, né, que falam. Porque eu amo os produtos do Lola Cosmetics. Eu tenho vários, eu até fiz um vídeo aqui de uma resenha do Volumão, kit Volumão, que também é da Lola. E tô pra ir... Ah, fiz também do vermelho, né, daquele do Moulin Rouge, que também amo de paixão. E tô pra fazer uns outros também. Então, assim, eu particularmente sou... Amo, amo, amo todos os produtos do Lola Cosmetics. Mas, infelizmente, essa resenha não é uma resenha positiva. Gente, eu falo assim. Eu sempre falo pra todo mundo com relação a cabelo. É... O cabelo é praticamente uma pessoa na sua cabeça. Na verdade, eu não vejo outro jeito de explicar melhor. Ele é uma segunda pessoa. Tem você, né, e tem o seu cabelo, que tá grudado. Que tem uma... Às vezes, tem uma... É... Uma... Como é que fala, gente? É... Gente, esqueci. Personalidade. Tem uma personalidade completamente diferente da sua. Às vezes, assim, é uma pessoa calma, tranquila e tal. Teu cabelo, nossa. Teu cabelo é, sabe? Aquela coisa. Então, assim, realmente. É uma outra pessoa que tá grudada na sua cabeça e que tem personalidade própria. E, assim, nem todos os... Teu cabelo pode ser fisicamente parecido com o cabelo da vizinha. Mas nem todos os produtos que a vizinha usa bate com o seu. O seu cabelo gosta. Eu já vi cabelos que tem... Que tem... Que não gostam de lactose. Até a mina falava que o cabelo dela tinha aquela alergia à lactose. Porque qualquer coisa que ela colocava de leite. Iogurte, leite de cabra, cremes com leite. Ele odiava, assim. Sabe? E... Então, eu até ria. Ela falava... Ai, meu cabelo tem alergia à lactose. Mas, realmente, é assim. É praticamente uma outra pessoa. Sabe? É muito incrível isso. E, apesar desse produto ser um produto adorado por muita gente, no meu cabelo não deu certo, gente. Não deu certo. É... Eu usava como nutrição, né? Que é o que a marca fala. Que dentro do cronograma é nutrição. O cheiro dele é muito gostoso. Aliás, todos os cheiros dos produtos do Lola são maravilhosos, né? Então, o cheiro dele é muito bom. Eu, na verdade, usei bastante. Até ter certeza. Porque, realmente, como a marca é muito boa e 90% dos produtos que eu tenho dão certo, meu cabelo ama, eu, na verdade, achei que eu tava fazendo alguma coisa estranha com ele. Alguma coisa, por algum motivo, não dava certo. Então, eu usei bastante pra saber se realmente o problema era com ele. Então, você vai ver que tá em menos da metade, ó. Eu usei praticamente o pote inteiro. Tá menos da metade. Tá mais ou menos aqui, assim. Eu vou dar pra uma amiga minha pra ver se com ela resolve, né? Com ela dá certo. Assim, o cheiro é muito bom. Mas, gente, não deu certo. O que acontecia com o meu cabelo? Eu fazia máscara, né? Nutrição, né? Com o meu cronograma. E o cabelo, ele ficava, primeiro de tudo, cheio de frizz. Né? Assim que eu... E eu via que era um frizz além do normal. Porque o meu cabelo é normal. Ele... Cada lavada, ele tem um pouquinho de frizz depois que ele seca. Sabe? Se eu não seco com secador, eu não uso nenhum outro artifício pra secar o cabelo. Eu deixo ele secar naturalmente. Então, fica com um pouco de frizz. Mas eu notei que com ele, ele ficava além da conta. Tipo, o frizz era mais do que o normal. Mais do que o comum. Mas tudo bem. Até isso eu podia manejar. E... Passou uma moto. Porém, o que acontecia? No dia depois, né? Que falam day after, né? O day after da máscara. Ele ficava com um aspecto pesado. Extremamente pesado, sabe? Não brilho... Sem brilho. Cansado. Pesado mesmo. Sabe? Pesado. Sabe quando teu cabelo tá pesando? Tipo, era assim que ficava. E eu notava também que quando eu fazia a nutrição, essa com morte súbita, eu notava que o meu cabelo, ele não segurava, assim. Ele não segurava até a próxima lavada. Ou seja, ele ficava sujo antes do tempo. Por exemplo, acho que a oleosidade do meu cabelo, de alguma maneira, saía mais rápido quando eu fazia a máscara com morte súbita. O meu cabelo, ele é muito... né? Eu já peguei, na verdade, o jeito dele. Então, eu lavo na segunda e na sexta. Toda segunda e sexta. Eu lavo só duas vezes por semana. Quando eu faço hidratação ou reconstrução, eu lavo, por exemplo, na segunda-feira. Fica um pouquinho de frizz. Ele seca naturalmente. Fica um pouquinho de frizz. Mas tudo bem. Não me incomoda. O cabelo ainda assim fica gostoso. Fica macio. Fica bonito. O que não acontecia com esse. Esse só era frizz. Frizz e peso. Sabe? E sem brilho, sem nada. Mas, enfim. Então, com as outras hidratações, fica macio, fica gostoso e com um pouquinho de frizz. No dia seguinte das outras hidratações, ai, ficava uma delícia. Sem frizz nenhum. Sabe? Smooth. Agora tá perto de eu lavar, então não tá aquelas coisas. Mas ainda tá bom. Ó, você vê que ainda tá bom, né? Amanhã eu já vou lavar. Hoje é quinta, amanhã eu já vou lavar. Então, quando fica próximo assim da lavada, ele já começa a ficar meio sujinho. Mas com esse, quando eu fazia esse. Então, assim, sempre ficava maravilhoso no dia seguinte. No outro dia também ficava maravilhoso. No outro dia só que ia começar a ficar sujo. Então, eu lavava na segunda, na terça ficava divino. Na quarta ficava divino. E na quinta começava a ficar sujo o meu cabelo. Aí na sexta eu lavava. É assim que funciona. Com o morte súbita, quando eu usava o morte súbita, na segunda, que era o dia da lavada, ficava pesado e absurdamente ia de frizz, além do normal. Na terça ficava pesado, ficava, sabe? E eu passava daí aqueles creme livin. Eu tenho vários livin. Passava e não adiantava. Na terça, já tava... Na quarta, já tava começando a ficar sujo. Sabe? Na quarta-feira. E ainda tinha dois dias. Ainda tinha quinta e sexta. Que era a sexta que eu lavava. Então, na quarta já começava a ficar meio sujo. Na quinta já tava um absurdo, sabe? Eu já tinha que começar a aprender porque já tava muito sujo. Tava feio já. Sabe? E daí na sexta eu lavava. Então, ele não segurou, assim, a... Sabe? Não deu maciez. Meu cabelo ficou pesado. Ele saia... Em nenhum momento, depois que eu usava o morte súbita, em nenhum momento o meu cabelo ficava bom. Sabe? Ou ele ficava cheio de frizz, ou ele ficava muito pesado, ou ele ficava com um aspecto de sujo. Sabe? Em nenhum momento ficava gostoso o cabelo. Então, realmente, não deu certo comigo. Infelizmente, essa resenha é uma resenha negativa, pelo menos pro meu cabelo. Mas eu vou falar, gente, cada cabelo foi o que eu falei. Tem uma personalidade diferente. Não adianta eu falar. Eu tô falando aqui pra vocês a minha experiência. É que se caso alguma também tiver, né, a mesma experiência... Ai, a Karine também teve... Tipo, não é uma coisa anormal, assim, sabe? E talvez uma em 80 aconteça isso. Eu fui apremiada. Mas, assim, gente, eu super acredito que esse creme com certeza faz diferença em vários outros cabelos. Eu já vi meninas falando maravilhas. Então, eu realmente acredito que foi uma experiência bem individual, bem do meu cabelo mesmo, justamente por causa disso. Porque, né, cada cabelo é uma pessoa. Então, com essa pessoa, não deu certo. Não bateu o santo, entendeu? Mas eu quero muito provar o spray Morte Súbita. Porque aquele spray, ele é de reconstrução. E ele tem uma química completamente diferente desse, gente. Assim, eu tô falando da máscara, tá? Da Morte Súbita. Tem uma linha Morte Súbita que, se eu não me engano, tem, acho que, shampoo, condicionador. E tem um spray também. Que eu tô louca pra provar. Que também o nome é Morte Súbita. É da mesma linha. Do Lola também. Só que a composição é completamente diferente. De cada produto tem uma composição diferente. Então, não é porque esse não deu certo que o spray pode ser que não dê. Ou o shampoo, ou enfim, outras coisas da mesma linha. Então, por mais que seja da mesma linha, é interessante provar. Porque, às vezes, dá realmente um resultado diferente por ser uma composição diferente. Então, assim, eu tô muito louca pra provar o spray Morte Súbita. Então, assim que der um tempinho, assim que eu tenho alguns outros produtos que eu quero comprar antes. Mas, assim que me der um tempinho, com certeza eu vou comprar o spray Morte Súbita. E daí eu vou usar e vou resenhar pra vocês, com certeza. Gente, a resenha de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado, né? Mas, não leve tanto em consideração, assim. Realmente foi o que eu disse. Cada um, cada cabelo tem uma personalidade diferente. E não é porque não deu certo pra mim que não vai dar certo pra você. E, enfim, é isso. Então, eu apoio vocês a mesmo assim provar. Sabe? Se tiver a oportunidade. E é isso, gente. Obrigada. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. Tchau. Tchau.